Música 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 De novo te ligo Alô Morena, alô Morena Estou perdido à espera de te encontrar Alô Morena, alô Morena Que a menina dos meus olhos Nunca deixa de me abandonar Adeus, eu peço Que isso é minha casa, doutrina e muita paz Adeus, eu peço Que você fique comigo e não valha isso mais minha vida Adeus, eu peço Que para dificuldade sempre encontre uma saída Adeus, eu peço É os dias que teremos E as noites de paixão, amor Adeus, eu peço Dos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos Adeus, eu peço Que a guerra não derrama o sangue dessa gente inocente Adeus, eu peço Que o bocão é por terra e o bem se passa presente Adeus, eu peço Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida Sara, eu te amo Com ternura Sara, não me leves à loucura Sara, eu te amo com ternura Sara, não me leves à loucura Sara, uma noite eu sonhei Juro até pensei Em você, querida Sara Oh, 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 Sara Porque foi aquela carta A dizer que já está Mais farta De tanto sofrer por mim Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus Em você, querida Sara, eu te amo com ternura Obrigado.